Quem deve sofrer? Quem deve sofrer? Nas fielas da tristeza ou da alegria? Quando estamos de tão perto, tão distantes E as palavras não nos fazem companhia Quando estamos de tão perto, tão distantes E as palavras não nos fazem companhia Quem merece o pão em tua boca Uma entrega repetida em cada passo Diz-me um pouco que esta entrega nos é pouca Porque a vida é uma viagem sem graça E as palavras não nos fazem companhia Porque a vida é uma viagem sem graça Quando quero dizer não ao desalentor Quando quero estar contigo onde não estou E descubro o que é de ti que me alimento Quando quero estar contigo onde não estou E descubro o que é de ti que me alimento Quem me dera o meu amor Quem me dera o meu amor Ser o que eu falo Ser o que eu falo Relovamos ao futuro uma aventura Que ainda não me amou Ser o que eu falo Aplausos 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 Aplausos